Esse fundo de previdência, FUNPENG, que é o fundo da previdência do Estado na Gerais, ele é o fundo de todos os servidores. Então, servidores da Assembleia Legislativa, prestem atenção também, porque isso interessa a vocês. Servidores do Tribunal de Justiça, servidores da educação, da saúde, da administração, da fiscalização, de todo o poder executivo. Servidores do Tribunal de Contas, do Ministério Público, o governo está metendo a mão no FUNPENG, que é o fundo da previdência. Esse é um fundo do servidor público. Foi criado em 2002, no governo Itamar Franco. Então, esse fundo criado em 2002 foi exatamente a partir da obrigação da previdência de você ter um fundo separado do caixa do Estado para manter a previdência em longo prazo. Todo mundo sempre ouviu dizer que a previdência é deficitária, que a previdência tem um rombo, não é isso, Ivair? Isso é antigo. Isso vem desde sei lá quando. É antigo. Então, estabeleceu-se que para que isso não acontecesse, fosse criado um fundo específico da previdência. Como é que em Minas foi feito? Criou-se um fundo para a aposentadoria dos novos servidores a partir de 2002. Porque os servidores antigos já estão nesse buraco sem fundo. Não tem o fundo, o fundo é deficitário e é o governo que paga com caixa do orçamento. Os novos servidores depois de 2002, esses teriam então um fundo superavitário e a aposentadoria se daria nesse fundo. Com isso, o governo alivia o caixa. Ivair vai me explicando que entende melhor, mas o governo alivia o caixa no futuro. Ele não vai precisar tirar dinheiro da educação, da saúde, das estradas, etc, para pagar a previdência. Já vai ter um fundo, não é isso mesmo? Esse fundo, o FUNPEG, já conta com 3 bilhões e meio. Então, ele vai bem. Ele é o segundo fundo melhor do país. Melhor que ele, só está o fundo do Paraná, que é o Paraná Previdência. Então, esse fundo já tem 3 bilhões e meio. Está lá robusto, bonito, esperando os servidores aposentarem. Servidores, então, têm o seu futuro garantido. Por que e como se constitui esse fundo? Esse fundo se constitui com 11% do servidor e a parte patronal que o governo paga. Então, é com isso que o fundo está lá. E vai se investindo o fundo. Então, o fundo vai também tendo investimento, ele vai crescendo. Com isso, quando os aposentados chegarem, já chegaram alguns, eles vão sendo pagos por esse fundo. Já não precisa mais do dinheiro do caixa. Está bem explicado, não é? Eu, como já dei aula, costumo dar as minhas explicações direitinho aqui. Então, bem explicado o fundo, como é que ele funciona. Esse fundo, repito, é do servidor público. Cabe, portanto, ao servidor público ver o destino desse recurso. Administrado junto com o governo, que põe a parte, existe um conselho do fundo. Conselho financeiro e o conselho de administração. Então, desse fundo, toma conta dele o conselho. Deputado Ivaí Nogueira, não é que para ratar o tacho, o governo vai lá agora e manda um projeto aqui para casa, pegando esse fundo e julgando no buraco sem fundo do FUNFIP, que é o fundo dos servidores antigos. Ou seja, a secretária não tem que falar, não, mas o dinheiro do FUNFEP, do FUTENG, que vai para o FUNFIP, é só para pagar a previdência. Claro, né, Renata? Todo servidor público tem mais de dois neurônios, a gente sabe. Vai tirar o dinheiro do FUTENG e vai julgar no FUNFIP, para pagar a previdência. Mas a parte financeira que o governo completava, ele não vai pagar, vai tirar deste dinheiro. Acabou o fundo, todo mundo entra no buraco sem fundo. Acabou os 4 bilhões e meio, o governo volta com o dinheiro do caixa. Então, durante 5 meses, mais ou menos, no máximo 6, o governo vai ter a sobrevida para pegar aproximadamente 700, 800 milhões todo mês e cobrir o rombo do maldito choque de gestão. Ou seja, vai acabar com o fundo de previdência do servidor para cobrir o rombo do choque de gestão. 800 milhões a mais por mês para cobrir o rombo do choque de gestão. O maldito choque de gestão. Ficou simples de entender, não é? Então, é uma sobrevida. A situação do Estado é tão ruim, tem que falar baixo, senão Andréia Neves vai achar ruim. Mas a quebradeira é tão grande, está tão quebrada, que vai tirar dinheiro do fundo do servidor para Minas ter mais 5 meses, 6 meses, no máximo, de sobrevivência. Até lá, ela vai torcer para chegar, ela falou ontem, o dinheiro do petróleo, do royalties. Vai ver se chega outra coisa. Para poder manter até outubro, na eleição do senador. Mas o Brasil não pode saber. que Minas está quebrado, porque o senador alardeou que o choque de gestão vai ser feito no Brasil, que é uma maravilha. Já imaginou se o povo brasileiro souber que o choque de gestão quebrou Minas? Fala isso baixinho. Não deixe os deputados que estão repetindo isso lá, não. Não deixa, não. Andréia, os 2 bilhões e meio da imprensa, e esse Andréia Neves? Pode utilizar direitinho para os jornais e as televisões não divulgarem que vocês estão gastando o dinheiro do servidor e que o Estado está quebrado. É assim que funciona. Fala baixinho. Não deixe aqueles deputados malucos que estão falando isso lá, não. Um Minas sem censura é coisa do capeta, do diabo. Não deixe o Minas sem censura ficar falando isso na TV Assembleia, não. Corta. Corta a TV, não tem jeito, não. Interferência, balão solar, arruma algum jeito. Corta lá. É assim. Se um deputado for falar, deixa ele falando sozinho também. Falando para as traças, para as baratas. De preferência que ninguém escute. É assim. Isso é que é o recado do Aécio Neves para Andréia e para Anastasia. Minas Gerais, falida, quebrada pelo choque de gestão. O famoso choque de gestão. Cadê o déficit zero? Minas vai bem, Minas avança, déficit zero. PIB da China. Cadê o PIB da China? Virou PIB da Somália. Cadê o déficit zero? Rombo. Rapa o taxa e perde o dinheiro do servidor público. Que o déficit agora está enorme e nós não conseguimos esconder. Zero coisa nenhuma. É um super déficit. Super déficit que nós temos em Minas Gerais. Cadê o déficit zero? Cadê o PIB da China? Não existem. E o servidor público vai pagando o pato e a sua poupança vai sendo retirada. Em outras palavras, estão metendo a mão na poupança do servidor público. Que é o seu fundo de previdência. Aquele que ele teria tranquilidade para se aposentar. Então, os servidores da Assembleia já nos procuram nos cantos também preocupados. Será que vai ter dinheiro pelo menos para continuar pagando o nosso salário? Por enquanto vai. Por enquanto vai. Mas é uma bomba estourar no próximo governo. Aí, quando o próximo governo estiver apertado, os tucanos vão estar aqui em oposição. Porque não vão ganhar o governo do Estado nessa situação. Aí vão dizer, está vendo? A culpa é do governador de agora. A culpa é do governador. Olha como é que o Estado está da quebrada. É assim que funciona. Mas tem que esconder. Então, até outubro tem que esconder tudo. Rápido e tarde. Pega tudo que der. Deixa tudo de me dado. É fim de festa. Pega o salgadinho tudo. Pega os doces também. Leva tudo. Deixa o Estado quebrado. Azar do próximo. Estou alertando. O povo mineiro precisa saber disso. Esse é o fato real que está acontecendo. E ontem nós conseguimos trazer a secretária aqui. E pôs de muito custo. Veio a secretária Renata Vilhena, aliás. Quero cumprimentá-la. Sempre muito simpática. Veio aqui na Assembleia. Para dar as explicações sobre por que ela quer o dinheiro do Funtem. Então, nós escutamos o secretário com muita atenção. E os sindicatos puderam entrar na sala. Depois de muita luta, entraram na sala e falaram também. Olha, não resta dúvida. O secretário colocou muito claro. O problema do Estado é que o Estado está em situações completamente difíceis. Não tem dinheiro para nada. Diz ela que o décimo terceiro está garantido. Isso ela falou ontem lá. Que o fim do ano agora está garantido. Mas, ela precisa do dinheiro do Funtem. Porque a situação do Estado é delicada. Ela não falou delicada. Ela falou muito séria. Aí diz ela que é culpa da Dilma, do Lula, da crise internacional. Essas coisas que eles... É assim, né? Tucano é assim. Quando o negócio vai, a maior culpa é dos outros. O problema é que Minas Gerais não tem a desculpa da culpa ser dos outros. Porque ele é o vigésimo segundo pior Estado. Então, não são todos os Estados que estão assim, não. Não é verdade. Os Estados não estão metendo a mão no fundo dos servidores, não. Só aqui em Minas. Aqui é que está dessa forma. Mas a verdade é essa. Aécio quebrou Minas. Minas está quebrado. É o maldito só que já estão. Muito obrigado, presidente.